Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? E hoje, quarta-feira, estamos aqui ao vivo. Deu uma corridinha que estava atrasada, quase fiquei sem ar. Mas, respira de menes. Foi? Vamos falar de um tema que foi muito comentado, um tema muito delicado, que é assunto na mídia e levanta questões da nossa sociedade. O caso de Sandra Mara e Eduardo Alves, que envolve um ex-murador de rua, realmente comoveu o país inteiro. Sandra estava internada em tratamento psicológico, mas ela está aqui hoje no Super Pop para explicar o que aconteceu. Eu quero entender a versão dela, depois de toda exposição, polêmicas. Ela deve estar bem machucada. Roda aí o nosso programação de hoje. O caso que repercutiu em todo o país. A mulher, que foi flagrada pelo marido dentro do carro, mantendo relação sexual com o homem, diz que não vai se calar. Sandra Mara conta o outro lado da história. Ao lado do marido, o personal trainer Eduardo Alves, Sandra fala abertamente no palco do Super Pop. O programa de hoje está revelador. Não sai daí. Mas antes, eu quero falar com você que está me assistindo. O RedeTV Plus está distribuindo mais R$ 1 milhão e R$ 200 mil em prêmios. Entre tablets, smartphones e smartwatches. Tem também churrasqueiras elétricas, caixas de som, notebooks e aspiradores robôs. Aos sábados, você pode concorrer a uma incrível Smart TV de 70 polegadas. E aos domingos, é a sua chance de levar um PlayStation 5. Gente, estou doida atrás desse PlayStation 5. E muito dinheiro para gastar da maneira que você quiser. Para você participar, é muito simples. Basta acessar o site redetvplus.com.br. Lá existem alguns planos para você escolher. É só decidir o ideal para você e realizar a sua assinatura. E para ter mais chances de ganhar algum desses prêmios, é só você acompanhar a programação da RedeTV. E neste domingo, Dia das Mães, vai sair uma Super BMW X1, que vale mais de R$ 250 mil. E ela pode ser sua. Já pensou você dar um presentão desse para sua mamãe? Então assine agora o RedeTV Plus e garanta a sua participação. Porque ainda dá tempo de concorrer a esse super carro. É isso aí. Estamos aqui de volta. Nosso Super Pop de hoje é ao vivo. E eu estou aqui com um casal unido. Eu estou vendo aqui um casal que se ama. E foi uma situação bastante difícil para os dois. Estou aqui com o Eduardo Alves. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Luciano. Bem-vindo. E com a sua esposa, Sandra Amara. Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Obrigada. Você está com a minha cor favorita, azul turquesa. É para mim? É para você. Adorei. Uma homenagem. Muito obrigada. E a gente está aqui com a doutora Larissa Fonseca. Ela é psicóloga comportamental. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Larissa? Microfone, senão a gente não te ouve. Tudo bem, Luciana. Desculpa. Imagina. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer realmente pela confiança, porque eu sei que é um assunto bastante delicado de falar. Vocês são uma família unida. Vocês têm uma criança maravilhosa para tomar cuidado, para tomar conta. E eu sei que vocês estão passando por um momento delicado. E a gente está aqui para ajudar. E fala muito sobre a nossa sociedade, o que vocês estão passando agora. Vocês viveram um momento muito delicado, no qual você teve um problema psicológico, que é uma coisa que acontece em todos os lugares, as pessoas têm. E, infelizmente, isso gerou uma comoção nacional não positiva para você. E, ao você ressurgir de um momento difícil, você teve que se deparar com todos os julgamentos, as piadas, os memes, as brincadeiras de mau gosto. E você está sendo forte e está aqui mostrando para a sociedade que vocês estão unidos. E eu agradeço de verdade por confiar na gente aqui do Super Pop, na Rede TV. E vou te tratar com todo o carinho possível, porque você merece. Queria agradecer o espaço que você está nos dando, todo o carinho que você está nos tratando, porque realmente é um assunto muito delicado, que não é fácil tocar no assunto. Mas eu sei que a sociedade precisa ouvir o meu lado da história, o nosso lado da história. O seu lado, exato. Porque até agora a gente não ouviu, e é bom. O seu lado. A sua voz. O seu rosto bonito, com a sua voz. A gente fez uma matéria, né, produção? Com o compilado explicando um pouquinho, mostrando um resumo do caso. Quer dizer, do que sabemos, né? Porque provavelmente ela vai dar uma outra história, o lado dela, né? Mas o resumo do caso, para o pessoal de casa, que nós entendemos. Depois ela explica. Coloca aí. No dia 9 de março, Sandra Mara foi flagrada pelo marido Eduardo Alves, mantendo relação sexual com um homem dentro do carro. O personal trainer agrediu Givaldo Alves, que ficou conhecido como o mendigo de Brasília. A polícia que acreditava se tratar de abuso sexual. Eu senti que estava ocorrendo algum abuso, alguma violência. Não é à toa que eu não pensei duas vezes em quebrar o vidro para tirar ele dali. O caso viralizou em todo o país. O mendigo de Brasília recebeu apoio da sociedade e ganhou popularidade. Em poucos dias, o laudo psicológico de Sandra foi divulgado. De acordo com o médico responsável, havia hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Sandra ficou internada numa clínica psiquiátrica e teve alta no dia 6 de abril. Vem um laudo falando sobre a questão da saúde mental dela, da comerciante, e que foi altamente, vamos colocar assim, alvo de uma especulação, de brincadeira, de piada, muito grave. Sandra diz que foi salva pelo marido naquele momento de inconsciência de seus atos. E eu queria, antes de mais nada, entender um pouco do que aconteceu. Mas dá para a gente colocar a matéria de novo ou não? Vou direto para eles. Para a gente começar direto. Assim, primeiro, que coragem dela vir falar, né? Extremamente corajosa, muito importante, até porque ela está aqui para alertar muitas pessoas sobre diversos transtornos. É isso aí, porque tem tanta gente com transtorno psicológico que não sabe. Exatamente. Ela não sabia, né? Então, a gente alerta as pessoas efetivamente para que elas comecem a perceber que talvez algo não esteja bom com elas. Então, isso que eu queria entender. Sandra, você sempre soube que você tinha uma condição ou não sabia? Não, não imaginava. Olha que interessante. Então, não sabia. Não sabia. Não tinha um sinal, Eduardo, alguma coisa que era tipo nada? Até o momento, não. Então, assim, ela estava de uma forma que eu só via ela bem, só via ela feliz. Então, assim, não tinha como eu falar que ela estava passando por alguma coisa. Sim, porque não estava, talvez. Esse transtorno é uma coisa latente ou acontece de um momento para o outro? Então, na realidade, provavelmente ela sempre teve um comportamento, né? O transtorno afetivo bipolar, na realidade, é um quadro onde a pessoa pode passar uma semana triste, mais apagada, com menos tônus emocional. E aí, uma outra semana, ela fica feliz. Ela passa com uma pessoa... Isso não é todo mundo? Então, exatamente. Por isso que muitas vezes é difícil de diagnosticar um caso desses. Porque todo mundo tem uma semana ruim e a outra semana está bem. Se ela tivesse sido diagnosticada mais cedo, provavelmente ela não teria tido uma crise, um episódio, como ela teve de delírio. Sim. Mas no seu laudo, a gente estava entendendo aqui um pouco do caso, parecia que desde janeiro você estava com algum problema auditivo, alguma queixa, alguma perturbação auditiva. É verdade isso? Alguma coisa que você se lembre? Que acha importante comentar? Na verdade, quando foi em janeiro, eu mudei meu comportamento e fiquei eufórica, fazendo várias atividades ao mesmo tempo. E foi quando meu marido não estranhou, porque ele ficou feliz com aquilo. Porque eu estava super alegre, fazendo várias coisas, super ativa, entendeu? Eufórica. Eufórica. Você falou que fazia várias coisas do tipo... Ler livros... Trabalho social, né? Trabalho social, ativa em todos os aspectos, trabalhava mais, dormia menos. Como é que você se sentia? Eufórica? Extremamente. Alegre, uma alegria que eu nunca senti na vida. Gente! Que loucura isso! E aí a gente está se sentindo bem, a gente vai procurar o médico. É, então, isso que acabou que você vai me ajudar nisso, porque como é que a pessoa vai saber que a euforia é talvez demasiada? Como é que sabe disso? Não sei se dá para saber. Eduardo, como é que é a personalidade da sua esposa? Quantos anos vocês estão casados? Há três anos. Há três anos. E como é que é a personalidade da sua esposa? A Sandra é uma pessoa guerreira, trabalhadora. Sim. Então, assim, sempre pensou em família, né? Então, igual ela relatou aí, eu só via ela bem. Sim. Então, assim, em nenhum momento eu poderia imaginar que estaria chegando onde chegou. Claro. Então, ela estava bem, estava estudando, lendo, melhor na empresa que a gente tinha. Sim. Então, estava fluindo tudo muito bem. Tudo certo. Tudo certo. E o casal, um casal normal, um casamento... Casamento normal. Sim, como todos os casamentos, alto e baixo, normal, tudo certo. Às vezes, tinha aquele dia, assim, igual ela falou, um pouco mais triste, mas coisa normal, cotidiana. Sim. E o seu filho? Minha filha. Sua filha, desculpa. Minha filha. Sua filhinha. É lindinha, tem seis anos, né? Seis anos. Como é o nome dela? Ana Laura. E como que é o comportamento com ela? Não mudou? Não mudou. O comportamento com ela sempre foi igual. Sempre foi igual, graças a Deus. Nesse momento de euforia, você ficou mais, vamos dizer, ativa? Mais amorosa, mais ainda. Tipo, mais elétrica, né? Mais elétrica. Você sentiu que estava diferente? Eu senti, mas eu achava que eu tinha mudado para melhor. Sim. E eu queria continuar sendo aquela versão da Sandra. Sim. Aquela que não reclama, que não murmura. Estava bom demais para ser verdade. Infelizmente. Que coisa, desculpa a gente brincar, mas é para dar uma relaxada. Sim. Estava bom demais para ser verdade, né, Sandra? Mas tudo bem. Aí você estava indo e, vamos falar assim, você então não notou nada, nada, mas não teve nada de perturbação auditiva, de ter algum sonho, alguma, sei lá, como é que a gente pode, você que é psicólogo, me ajuda, alguma coisa que possa talvez denunciar, porque o que ela está falando é, tipo, absolutamente normal. Então, como é que as pessoas que estão em casa, que talvez estejam com alguém, que esteja começando a ter um comportamento assim, como é que a gente sabe que isso é um, sei lá, uma bipolaridade? Então, no quadro do bipolar, o que dá para perceber é essa alteração da pessoa, né? Você viu o que ela falou, né, às vezes eu tinha um tônus emocional um pouco mais baixo e eu, às vezes, percebia que eu não estava tão legal, mas, ok, isso passava na minha vida, né? Mas, aí, de repente, eu estou me sentindo muito mais feliz e as pessoas que convivem percebem a diferença, né? O habitual, né, de um quadro clássico de bipolaridade é uma pessoa que parece over, às vezes você percebe que ela fala mais alto, que ela está, faz gastos mais extremos, né? De repente, ela começa a gastar com questões extremamente produtivas, são pessoas que muitas vezes viram à noite trabalhando e estão ótimas, muito bem, muito felizes fazendo o que já faziam. Eufóricas. Exatamente. Aí entra a fase da mania da pessoa. Mas tem um trigger, alguma coisa que a pessoa faça, algum gatilho, alguma coisa, ou não? É essa mudança, né? Um período, não estou falando o dia, tá? Porque tem gente que fala, ah, hoje eu estou bipolar, né? Esse jargão, isso não existe, porque não é num dia que uma pessoa está triste de manhã e aí a noite fica infeliz. Aí eu falo que bipolaridade era isso, acordei... Acordei bipolar, né? Tem gente que fala assim, não, não, não é uma mudança de opinião, é uma mudança do tônus emocional da pessoa, o humor dela muda. Gente, mas está difícil da gente ver isso, porque isso todo mundo tem na TPM, então... Então, em uma semana a pessoa está de uma forma e na semana seguinte ela está diferente. Mas muito diferente. Dá para perceber. Eduardo, você acha que já tinha tido algum episódio antes disso e que passou? Creio eu que não. Você nunca notou? Quando a gente conviveu, foi a primeira vez. E você, Sandra, você já tinha, em algum momento da sua vida, talvez um episódio, mas que tenha passado e tenha voltado ao normal? Agora você fazendo essa, sabe, lembrando que, obviamente, agora o filminho está vindo todo na sua cabeça de várias coisas e, sei lá, em algum momento, na sua adolescência, você ainda é muito jovem, mas, em algum momento, você fala assim, não, pera, eu acho que já estava sendo anunciado alguma coisa ou não? A fase de euforia, não, mas a fase de depressão, sim, porque quando eu perdi a minha mãe... Pô, mas aí é tristeza. Mas a depressão, se eu não tivesse procurado ajuda, eu tinha tentado suicídio. Chegou nesse nível. E aí eu me tratei com medicamento por um ano. E ali não falaram que você tinha um transtorno? Não, só falou que era depressão. Aí não aprofundaram o caso. E eu também não tive ajuda psicológica, só psiquiátrica, só através de remédio. Sim, mas também porque na morte da mãe é uma coisa, né, que a gente entende que existe uma tristeza absurda. Então, já é mais comum isso. Mas não o diagnosticaram ali? Não. A gente vai mostrar um resumo do caso para o pessoal de casa com bastante delicadeza. Coloca aí. No dia 9 de março, Sandra Mara foi flagrada pelo marido Eduardo Alves, mantendo relação sexual com um homem dentro do carro. O personal trainer agrediu Givaldo Alves, que ficou conhecido como o mendigo de Brasília. O marido de Sandra relatou à polícia que acreditava se tratar de abuso sexual. Eu senti que estava ocorrendo algum abuso, alguma violência. Não é à toa que eu não pensei duas vezes em quebrar o vidro para tirar ele dali. O caso viralizou em todo o país. O mendigo de Brasília recebeu apoio da sociedade e ganhou popularidade. Em poucos dias, o laudo psicológico de Sandra foi divulgado. De acordo com o médico responsável, havia a hipótese diagnóstica de transtorno afetivo bipolar em fase maníaca psicótica. Sandra ficou internada numa clínica psiquiátrica e teve alta no dia 6 de abril. Vem um laudo falando sobre a questão da saúde mental dela, da comerciante, e que foi altamente, né, vamos colocar assim, alvo de uma especulação, de brincadeira, de piada, muito grave, né? Sandra diz que foi salva pelo marido naquele momento de inconsciência de seus atos. Sandra, você tem memória total ou parcial do ocorrido? Só parcial. Qual parte que você se lembra? Eu lembro do ato em si. Sim. Eu não lembro da conversa que houve, porque foi muitas horas dentro do carro, eu não lembro. Eu lembro da fase do hospital, pós. Não lembro do terceiro surto. Qual foi o terceiro surto? Eu tava no hospital e eu não queria vestir roupa. Aí meu marido que me contou depois, que eu não lembro dessa cena. Tá. Aí eu lembro do segundo surto, que eu fui amarrada por mais de quatro homens, que eu tinha uma força que eu nunca imaginei, segundo meu pai. Eu fui parar em três hospitais, no total. Então, assim, foram os piores dias da minha vida. Porque não desejo pra ninguém. Você se lembra no dia, antes do ato, vamos falar, você se lembra como foi o seu dia? O que você fez no dia? Eu tava muito bem, porque eu tava no processo de doar minhas coisas. Tava doando minhas coisas. E as coisas de uso mesmo. Resolveu acordar e doar as roupas, doar tudo? Sim. Qual que era, você se lembra de alguma sensação que você teve, alguma motivação? A sensação de estar fazendo o que Deus esperava que a gente fizesse, pros outros, o bem. Foi doando as roupas todas. É. Percebe? Que não tava bem. Talvez algo... É. É, não tava muito bem, já tava ali dando sinais. Então, você acordou e falou, não, eu vou doar tudo, porque Deus tá pedindo pra eu doar. Sim. Você soube disso? Você tava no trabalho, talvez, você soube desse... No caso, eu estava no trabalho, né? Sim, é. Então, não teve como ficar sabendo. Não, claro. Aí, mas assim, meio diante, tudo depois eu achei muito estranho. Tá. Então, você tava doando suas coisas, tal, e você tava indo pra casa, aquela hora? Não, naquele momento eu tava com a minha sogra e a gente tava nesse processo de doação juntas. E a gente foi buscar a minha filha na escola às 16 horas. Tá. Foi quando o indivíduo chegou. E onde tava a sogra? Ela, eu fiquei no carro sozinha e ela foi buscar a minha filha. Certo. E foi nesse momento que ele chegou. Você já conhecia o... Não, nunca vi na vida. Nunca tinha visto? Não. As conversas que a gente ouviu é que você já tinha visto? Você vê que é bom você contar pra gente. Você nunca tinha visto ele na vida? Não. Não, na verdade, no áudio que eles gravaram, que foi minha amiga que gravou no hospital, eu relatava que primeiramente eu encontrei ele na porta da escola da minha filha. Sim. E depois eu fui ao encontro dele na rodoviária, que ele marcou um encontro comigo e eu fui. Mas isso é verdade? O encontro que ele marcou é verdade. Você não lembra de nada? Eu lembro do encontro marcado, só que eu achava que eu tava indo encontrar Deus, que Deus tinha possuído o corpo daquele homem. Gente, ela tava tendo... Alucinações. Alucinações mesmo. Isso é bipolaridade? Isso pode ser um episódio... Maníaco depressivo, tem essa coisa? Existem quadros bipolares que existem um episódio de delírio. Que loucura isso. Existem outros quadros psiquiátricos... Isso é muito perigoso. Que tem o delírio. Por isso que fica difícil o diagnóstico. Sim. Inclusive do bipolar. São quadros mais difíceis de serem diagnosticados. Quando ela falou, não fazia tratamento psicológico. Às vezes, tendo um acompanhamento com uma psicóloga contínua, ela vai perceber... Mas nem sabia, né? Exatamente. Porque tava funcional. A pessoa tá funcional, nem sabe que tá doente. Então, quantas pessoas estão funcionando bem? É isso. Por isso que a gente tá fazendo esse programa. Porque as pessoas podem estar funcionando bem, mas tem que reparar. Às vezes, uma coisinha, você fala, peraí, calma. Não tem alguma coisa aqui que tá pegando. Porque é uma doença totalmente silenciosa. A pessoa não sabe. Normalmente, quando a gente sabe que a gente não está bem? Acho que tem um processo de consciência, né? É. Então, mas pelo menos um familiar. A gente pode alertar os familiares pra que prestem mais atenção. Às vezes, você vê uma modificação na personalidade, acha que aquilo é normal. Por isso que esse programa é bom. A doação, por exemplo. Ou gastos extremos. Isso acontece. Então, você percebe que... Peraí, mas por que você gastou tanto nisso? Ou por que você comprou aquilo? Você tá gastando demais? Tá acontecendo alguma coisa? Bom, vamos lá, Sandra. Aí você, então, pegou sua filha. Você levou a sua filha pra casa? Não, levei pro local onde a gente ia fazer a doação. E aí? E aí deixei minha sogra e minha filha lá e fui ao encontro dele na rodoviária. A sua sogra não achou estranho? Achou na questão do beijo que eu dei nele na frente da minha filha e dela na escola. No beijo no rapaz? No morador de rua. No morador de rua que aí eu enxerguei como meu marido. Quando você olhou pra ele, você achou que era seu marido? Sim. Na mesma hora que eu achava que ele era Deus, eu achava que ele era meu marido. Ali mesmo, na porta da escola da minha filha. Ali, a confusão mental começou ali. Começou ali. Mas, quando eu fui ao encontro dele na rodoviária, eu fui acreditando que era um propósito de Deus. Que o propósito de Deus é fazer o bem e como se ele estivesse falando tudo que eu estava vivendo nos últimos dias. Eu acreditava que ele falou pra mim coisas que só eu sabia. Na minha mente, eu estava acreditando que ele tinha falado coisas que só eu sabia. E quando você deu um beijo nele, a sua sogra achou estranho? Ficou horrorizada. Mas ela não falou nada? Ela não ligou com o Eduardo? Ela só me chamou de volta pro carro, mas no caminho, no percurso que a gente foi pra me deixar, ela não falou nada. Ela não falou com o Eduardo? Não falou nada? Não. Só depois que o Eduardo entrou em contato com ela. Porque ele estranhou que eu não cheguei em casa. Entendi. Então, ah, que bom que a gente está entendendo. Então, calma. Aí, ela te deixou na rodoviária? No lugar que você tinha marcado o encontro com ele? Eu deixei ela... Ah, deixou eles em casa. Deixei em outro lugar. Certo. Minha sogra e minha filha. Certo. Aí, você foi em encontro lá com o suposto Deus. E ela sabia que eu ia ao encontro desse morador de rua. Ela sabia? Sabia. Aí, ela ligou pro Eduardo? Não. Ela não ligou? Não. O Eduardo que ligou pra ela. Mas, talvez, ela tenha ficado com... Achou estranho e ficou com medo de incitar alguma situação, né? Sim. Né? Porque, de repente, ela falou, gente, sei lá o que está acontecendo. Não vou falar nada. Sim. Eduardo, você é ciumento? Normalmente, assim... É. Muito. Entendi. Não, e sabendo dessa característica, talvez ela tenha ficado um pouco tensa em avisar pra não criar uma situação. Não entendeu muito bem, falou que talvez não é nada e não vou falar pra não criar uma situação. Talvez tenha sido isso, não? Creio que sim. Protegendo ali. Isso. E também, ela acaba também deve ter entrado num estado de choque. Porque, querendo ou não, estava minha mãe e estava a filha dela. Sim, não entendeu nada. Então, não entendeu nada. Eu parto por essa ideia. Sim, não deve ter entendido nada. Falou, gente, o que está acontecendo? Não vou falar nada que vai causar mais. Tá. Aí, você foi encontrar com ele e esse propósito todo na sua cabeça estava rolando. Vocês conversaram bastante, é isso? Sim. Mas, no momento do carro, eu não lembro quais eram as conversas. Não lembro mais. Eu só lembro da rodoviária. E, na rodoviária, eu já cheguei nele chamando ele de meu marido. Gente, então, se você chamava ele de meu marido, quer dizer que ele se tocou porque tinha alguma coisa errada. Acho. Não? Pode ser, né? Ele deveria saber, pelo menos. É, acho eu. Quer dizer, não posso responder por outra pessoa. Mas, se você está chamando Maria de João ou João de Maria ou de... Já começa, você fala, peraí, tem uma coisa estranha, né? É. Aí, você já começa a prestar um pouco de atenção na história. É, tem uma coisa estranha. Bom. Ok. E aí, você tem um bloqueio aí. Não se lembra de alguma parte da conversa? Se ele foi, pelo menos, educado com você? Essa parte você não se lembra? Você só se lembra que você ficou lá um tempo? Sim. Na rodoviária, eu tirava os textos dele, porque eu não acreditava mais em textos, em imagem. A gente sentou, ficou batendo um papo na rodoviária. Ele me fazia carinhos e eu acreditava. E ele falou para mim não me importar com o que estava acontecendo em volta, porque, como ele era meu marido, não tinha porquê eu ligar porque os outros estavam olhando, porque tinha gente olhando. Sim. Ele falava isso? Sim. Só que, como ele era meu marido mesmo, para mim não me importava com as pessoas olhando. E eu acredito que ele era meu marido mesmo. Eu jurava que ele era meu marido. Mas, hoje, será que ele estava falando... você acha que ele estava falando mesmo ou você achava que ele estava falando? Eu acredito que ele estava falando, sim. Será que ele estava falando? Ela falou que não lembra direito, efetivamente, do que aconteceu, mas pode ser? Pode ser, né? É, porque para ela ir e continuar na situação, mas ela estava numa situação de delirio, né? Sim. Então, pelo fato de ela estar alucinando, efetivamente, ela não vai saber exatamente o que ela falou. Será que tem as câmeras lá do local para ver? Foi pedido porque tem mais de dez câmeras na rodoviária. Só tem uma imagem gravada, que a polícia teve acesso, mas tem mais nove que a gente fez o pedido. Tá. E aí, como que vocês foram parar no carro? Porque eu levei-o até o meu carro, porque eu acreditava que ele era o meu marido. Vocês estavam indo para casa? Sim. E aí, no meio do caminho, ele pediu para mim fazer um percurso até o local. Certo. E, até então, não estranhei, porque... Seu marido? Isso. Você viu o Eduardo? Viu o Eduardo. E eu não sabia que, quando a gente parasse o carro, ia ter a relação sexual. Não sabia. Sim. Aí, mas, quando começou, o ato em si, eu não estranhei. É, porque era seu marido. Sim. Vocês pararam o carro aonde? Perto da escola da minha filha, na rua de trás da escola da minha filha, em umas casas que tinham câmeras, que eu nem imaginava que tinha câmeras, porque... Você não estava nem pensando nisso. Isso. Você estava tendo um chuto psicótico, não é isso? É. Obviamente, a última coisa que você ia pensar era a câmera na rua. Eu queria entender como é que o Eduardo achou... Isso era uma pergunta que, quando eu li a história toda, eu queria entender como é que você achou o carro parado. É, bem, no caso, eu comecei com minha mãe, né? Espera aí, desculpa, eu pulei aqui. Vamos lá. O seu dia. Então, você estava trabalhando, porque senão a gente vai pular... Você estava trabalhando, você é personal, né? Sim, estava na academia. Tá. Que horas você saiu? Sete horas. Sete horas. E aí, o que você fez? Eu liguei para minha mãe. Sim. Não me atendeu. Liguei para a Sandra, telefone desligado. Terminei de dar minha aula, né? Como já temos um relacionamento, não é que eu te costumo ir lá atrasar, comecei a estranhar. Mas nisso, como a gente ia sair depois com as crianças, eu peguei e fui para casa já para adiantando as coisas. Até então, estava tudo normal. Foi quando eu cheguei em casa, tomei banho, liguei para minha mãe, ela me atendeu. Aí eu perguntei, cadê a Sandra? Ela falou que ela tinha saído. Eu falei, uai, como assim saído? Ela foi resolver o propósito. Eu falei, como assim propósito? Tem alguma coisa errada aí? O que foi que vocês fizeram? Ela me relatou o dia delas. Pegou a Ana na escola, né? Comprou roupa e tinha passado na dentista. Só que ela encontrou um morador de rua. Aí eu, como assim um morador de rua? Porque as outras rotinas são normais, né? Agora, encontrar um morador de rua já é estranho. E em cima disso, ela me relatou que a Sandra estava feliz porque tinha dado uma Bíblia para ele. Aí eu fiquei mais indignado ainda, porque a Bíblia foi eu que dei. A Sandra, independente de ser uma Bíblia ou não, como foi algo que eu dei, ela não daria para ninguém. Então, imediatamente eu já estranhei. E assim, foi passando o tempo e nada. Eu liguei e na minha manhã não voltou. Aí eu refiz a questão dos locais de novo. Que horas eram? Aí já era bem mais tarde. Tipo? Umas nove, dez horas. Então ela já estava sumindo umas três horas. Você já começou a se preocupar. Aí eu juntei os fatos. Eu falei, o único local estranho foi esse local do morador de rua. Peguei e fui até o local. Chegando no local, não tinha nada, mas na rua de trás eu já vi o carro. Gente, mas que sorte de você ter essa ideia de ir lá no lugar. Sim, porque se você for parar para pensar, são três anos aí, né? Então, comprar roupa é normal. Ir no dentista é normal, até porque são amigos nossos. Sim. Agora, o fato de um morador pedir algo e ela entregar e ter passado do horário que a gente combinou de ter saído com as crianças, então... Estranho. É estranho. Então, assim, o único local estranho seria lá na escola mesmo. Sim. Então eu falei... No lugar que ele encontrou com ela. Sim. Então eu fui até lá. E chegando lá, acabou que não estava na rua de cima, né? Mas estava na rua de trás. E em nenhum momento eu achei que a Sandra estava dentro do carro. Achei que ela estava em alguma das casas ao lado. Até porque o carro estava lá parado, estava quieto. Não é à toa que se você for analisar o vídeo, eu só noto que eles estão dentro do carro quando eu chego pela frente do carro. Então, foi a partir disso que eu descobri que ela estava ali. Você tinha alguma ideia do que estava acontecendo? O que estava passando na sua cabeça nessa hora, Eduardo? Antes de ver o carro, eu achei... Como eu fiquei sabendo que ela tinha ido fazer doação, eu achei que ela estava em alguma daquelas casas. Em nenhum momento eu estaria dentro do carro. Agora, quando eu cheguei no carro, que vi um rapaz dentro do carro com a minha esposa, aí eu já achei que se enquadrava na questão de abuso. Sim. Então, eu não me dei força e falei assim, eu vou tirar esse rapaz de lá. Óbvio. Na hora... E aí você começou a... Você teve realmente uma reação, né? Sim. Começou a quebrar o vidro para tirar, para salvar a sua esposa? Sim. Comecei a quebrar o vidro até o ponto de conseguir tirar ela. Sandra, nesse momento, você reparou que não era o seu marido? Você viu o seu marido lá de fora? Você tem alguma memória disso, de ver o seu marido lá de fora? Aí que eu entrei em surto mesmo, porque eu não entendia como que o meu marido estava do meu lado e chegou o meu marido. Nossa, que desespero. E aí eu comecei a enxergar quem estava ali do meu lado só como Deus. E quando ele começou a apanhar, eu me ajoelho no chão, que tem essa cena na imagem filmada. Eu me ajoelho no chão tentando interceder por Deus. Por favor, não bate em Deus. Ela é Deus, ela é Deus. Eu imploro, ela é Deus. Gente. Na hora que você chega e arranca ela, você consegue tirá-la do carro? Ela para de fazer o que ela estava fazendo e ela sai e começa a pedir por ele? É isso? No caso, ela fica ali em estado de choque e eu entrei ali também num surto emocional que eu não... Entendia nada. Não entendia. As coisas que eu sei foi depois de estar vendo os vídeos, né? Mas eu notava que ela não estava normal, igual essa cena aí que ela relatou, né? Ela ajoelhando e falando que vinha Deus e eu não entendendo nada. Gente. Então, assim, até esperar o socorro chegar ali, né? Aí alguém chama a polícia, é isso? Sim. Eu chamei a polícia e as causas que eu bati também, gritando socorro, chamaram. Você foi procurar a gente? Sim, fui procurar ajuda. Até porque a gente precisava disso. Sim. Eu mesmo, então, estava precisando disso. A gente tem essas imagens de você tentando... É realmente um momento muito dramático, né? Você batendo no carro. Imagina o seu desespero. Não está entendendo nada, né? Porque é uma coisa, assim, muito rápida para você. Nunca teve uma mulher que teve algum surto. De repente, você está vendo... E ela está ajoelhada, gente. Olha isso. Quer dizer, ela estava, tipo... Não sabia nem o que estava acontecendo. Que loucura isso, né? Isso aí é um retrato de uma pessoa que está tendo um surto mesmo. E é uma coisa, assim, bastante importante para que as pessoas entendam que isso acontece. As pessoas têm problemas mentais. As pessoas são suscetíveis a surtos, realmente a problemas. E isso pode acontecer com qualquer um. A gente nunca sabe, né? Até o primeiro. A gente nunca sabe até o primeiro, exatamente. Então, precisa avaliar e precisa perceber mesmo. Ele teve alguns sinais, mas ele nunca ia perceber que estava fora. Não é um profissional da área. Como é que vai saber? Exatamente. Eu nem sei se nessa hora... Eu acho que ele até foi um homem muito corajoso. Porque nessa hora... Imagina as coisas que estavam passando pela cabeça do Eduardo, né, gente? Ele não estava entendendo nada. Está vendo a mulher tendo relação sexual com uma pessoa totalmente aleatória, dentro de um carro. Não é uma coisa normal. Eles tinham planos de sair com a família. Eu imagino um rapaz que ficou completamente... E aí, né? Só queria tirar ela dali. Não estava entendendo. Você ficou com raiva dela na hora? Ou você conseguiu captar que tinha alguma coisa errada? No momento, eu captei que tinha algo errado. Porque, igual eu falei, e venho falado, né? São três anos aí de relacionamento. Então, assim, nada ali estava normal. Primeiro, a Sandra com um estranho dentro do carro. Segundo, graças a Deus, a gente teria inúmeras maneiras de estar fazendo alguma coisa sem ser daquele jeito ali exposto. Então, assim, o local em si... Estava estranho. Estranho. Dentro do carro, uma pessoa estranha também. E quando eu chego, ela se jogando no chão. Então, é muito mais estranho ainda. Fala que ele é Deus. Fala que ele é Deus. Então, não estava normal. Então, assim, a pessoa que eu convivo, eu sei como é que ela é. Então, esse momento ali que aconteceu as coisas, nada estava batendo em si. Então, para mim, como você falou, o momento que eu cheguei, para mim, só se tratava de um abuso. É, você... Agora, você teve essa... Uma consciência muito importante, meu Eduardo, né? Porque ele conseguiu entender que tinha alguma coisa errada ali. Ele foi extremamente humano. Foi. E conseguiu olhar para a pessoa. E mesmo depois, né? Ver vocês dois juntos. É muito importante isso, né? Porque o quanto que a gente, na sociedade, tem que ser empático e olhar... Assim, eu posso passar por um período desses. Por que eu vou julgar essa pessoa? Claro. As pessoas têm problemas, né? Bom, e aí, em que momento você se tocou que ela precisava de ajuda? Ali vocês foram, você conseguiu tirar... Aí você realmente teve um... Assim, um momento de muita raiva, de ira, normal, né? Você vê a sua esposa tendo relações sexuais com estranho na rua. Ficou muito brava, com toda a razão. Eu vou falar que você foi até calmo, porque imagino que poderia ter feito até pior. Você é um homem forte. Você não chegou a agredir, né? Você só pegou o... Não. Eu só tentei tirar ele de lá, né? Sim. Porque eu notei que ela estava em situação de perigo. Sim. E a prova disso é que eu não trisquei nenhuma vez nela, né? Sim. Sim, ela passou por ML e tudo e não teve nenhuma lesão. Nossa, você... Aí você atirou e vocês foram pra casa? Não, não. A gente saiu de lá direto pro hospital. Sim. Porque de acordo com a lei agora, quando acontece algo assim, né? Em relação a... Sexual, né? Sim, sim. A primeira medida é ir direto pro hospital. Não é nem mais a delegacia. Sim. Aí ela tomou os coquetéis. Sim, todas as coisas pra não pegar nenhuma doença, pra ter... Que bom. Isso. Então foi tudo tratado de maneira correta, com ajuda psicológica, com ajuda policial. Eles dão várias drogas, né? Várias. Pra prevenir HIV, gravidez, essas coisas todas. Normal. Normal. Que bom. Então você foi bem tratada. Você se recorda desse momento que você saiu do carro? Eu fui levada pro hospital pelo apóstolo Marcio e a esposa, que era a igreja que eu frequentava, igreja evangélica. Só que no hospital eu ainda não tinha ciência que tinha sido uma relação sem ser com meu marido. Não tinha essa consciência ainda. Eu só... Tanto que eu encontrei com ele, o cidadão, eu encontrei com ele no hospital três vezes. Três vezes eu tentei ir lá pedir perdão pra ele. Quando você viu o Eduardo fora do carro, que você falava que o outro era Deus. Como assim Deus? Me explica essa história. Deus era uma sensação ou você via o rosto? Como se Deus tivesse possuído o corpo dele. Entendi. Não era uma imagem de santidade. Era como se Deus tivesse usado aquele ser humano pra falar comigo através daquela pessoa. Gente, que loucura isso, hein? Então, as três vezes que, infelizmente, eu encontrei com ele no hospital, eu ainda achava que ele era Deus. É que você não estava medicada, né? Sim. E quando você olhava pro Eduardo, o que o Eduardo te falava? Ele falava alguma coisa que te entrava na cabeça? Alguma coisa que te chamou a atenção? Alguma coisa? Depois do ocorrido? Não. É, depois. Quando vocês estavam juntos, levando pro hospital, você estava com ele? Não, ele estava com a polícia. Ele foi com a polícia. Você ficou em outro lugar? Depois que eu saí do hospital, a gente teve um pequeno momento no carro, quando eu fui levada pra casa de uma amiga, só que a gente não conversou. Você olhou pro rosto do Eduardo, o homem que você ama, te trouxe algum tipo de, sei lá, de sensação de paz ou de desespero? O que você se lembra? Naquele momento que eu estava sendo levada pra casa da minha amiga, foi uma sensação de proteção, só que eu não entendia ainda o que estava acontecendo. Eu não sabia se aquilo que eu estava vivendo era real ou se era um pesadelo. Eu jurava que era um pesadelo. que quando eu fosse acordar no outro dia, ia ser só um pesadelo. Eu não sabia que era real. Só que, na mesma noite que eu fui pra casa, eu continuei tendo visões, continuei em surto e foi quando teve esse segundo surto que eu fui amarrada. Porque eu não saí do transe de surto. Porque tem que tomar medicamento, né? Então, ela não tomou medicamento na primeira vez, porque não diagnosticaram nada. Acharam que tinha sido um abuso. Ah, entendi. Inicialmente, foi um abuso. Entendi. Mas não ouviram ela falando que ele era Deus? Não tinha um psicólogo? Talvez não tenham percebido, né? É, não sei. Bom, o Eduardo já estava esperto, sabendo que tinha alguma coisa errada, né? Sim. Você já falou que tem alguma coisa errada, a minha esposa não é assim. Eu sabia que ela não era assim, né? Só que também eu não podia chegar perto, né? No dia em si. E nesse contato em casa, quando ela surtou, eu também não estava. Porque eu voltei em casa para poder estar pegando mais roupa para ela, que ela ia precisar durante a semana. Sim. Esse caso, ele teve uma repercussão em todo o país, né? Ainda é muito comentado na internet, provoca esse interesse da sociedade. Mas, eu vou colocar, mas eu acho que a gente tem que usar isso para que possamos fazer um alerta para esse tipo de surto, realmente. Coloca aí. O caso de Sandra Mayra Fernandes, flagrada com o sem-teto Givaldo Alves, teve repercussão nos principais sites e noticiários do país. O vídeo em que o personal trainer Eduardo Alves vê a esposa na companhia de Givaldo, viralizou. Um áudio em que Sandra dizia ter visto a imagem de Deus e do marido, enquanto estava no carro com o Givaldo, chamou a atenção da mídia. E eu, o tempo todo, eu confuso. Às vezes eu enxergava ele como Deus e às vezes eu enxergava ele como Eduardo, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa. Estava com o coração aflito, sabe? Inquieto, mesmo não doendo, mas estava aflito. Aí eu não sabia se eu enxergava ele. Muitas vezes eu enxergava ele como Deus, outras vezes eu enxergava ele como o Eduardo. À medida que os dias passavam, novas informações eram divulgadas. Sandra foi diagnosticada com o transtorno bipolar. Oi, Eduardo. Você acha que essa repercussão na mídia, de alguma forma, prejudicou o tratamento dela, o atendimento dela? De certo modo, sim. Querendo ou não, houve muita exposição. E como ela não pôde falar nada, e a gente também recebeu orientação de ficar mais recluso, até por conta do tratamento dela, então acaba que ficou bem distorcido. Porque quando a gente, particularmente eu fui ver que estourou na mídia, meu Instagram estava aberto, o dela estava aberto, então aproveitaram para fazer um monte de memes, um monte de fake. Então, assim, quando a gente foi tomar ciência mesmo, já estava naquele... Já virou um rumo. Lá em cima, já estava arrapado. Eduardo, você é um grande esposo, que a gente está vendo você aqui. Esses dois dias que foram para você, obviamente, um pesadelo, né? O que estava passando na sua cabeça? Eu estava procurando entender, né? Acho que em cima de tudo, eu demorei quatro dias aí para poder cair a ficha, literalmente. Nesses quatro dias eu não dormia, eu não comia, não conseguia trabalhar, estava só tentando entender. Porque, igual ela relatou aí, ela estava bem, ela estava feliz. Então, assim, se eu vi ela bem, para mim estava ótimo, né? Sim. Então, demorou juntar as coisas para poder ver o que eu estaria fazendo mesmo. Então, a maneira que eu tive foi ficar recluso. Que foi bom, às vezes é melhor. Você teve apoio dos amigos? Os meus amigos mesmo eu tive. Os seus amigos? Meus amigos mesmo eu tive, né? Então, graças a Deus, né? Primeiramente, é por isso que ainda estou aqui hoje. Você é um homem de Deus? Sou. Você foi procurar ajuda em algum lugar? Alguém que você fale, nossa, a pessoa me ajudou? Só os meus amigos mesmo. Sim. Só os amigos não. Os amigos são tudo nessa hora, né? Sim. Nesse segundo surto dela, que aí foi dois dias depois, é isso? No dia seguinte. Você foi internada aí? Só no hospital. Porque no hospital não tem tratamento psiquiátrico. Então, eu fiquei no hospital para até ser transferida para uma ala de saúde mental. Te amarraram, né? Você foi, você disse mesmo que quando você começou a ter esse surto, você se lembra o que desencadeou isso? Você estava na casa da sua amiga. Eu comecei a enxergar os meus familiares como satanás. Gente, mas esse surto foi... Eu mordi meu pai, mordi meu pai, mordi meu sobrinho, unhei as enfermeiras, mordia todo mundo. Achando que todo mundo era satanás. Mas você via a figura? Não. O satanás ou era uma vibe? Era como se tivesse possuído o corpo das pessoas. Gente, que loucura isso. Era muito isso de possessão. Mas tinha momentos de sobredade, assim, que você estivesse sóbrio e variava? Variava. Tinha a hora que o meu racional vinha, só que eu não tinha força para lutar contra. É como se tivesse uma onda de loucura. Sim. Gente, que sério isso. Foi loucura. Então, tanto que no hospital, quando eu fui levada amarrada, eu saí de lá no carro do meu pai, porque eles me desamarraram porque eu tinha voltado um pouco a consciência. Sim. Mas aí, chegando no outro hospital, entrei em surto de novo. Então, eu estava nessa briga entre o racional e o irracional. Sim. O que é isso, doutora? Eu não entendo. O que é que me explica? Então, na verdade, assim, esse episódio que eu ia e voltava imita muito o uso de drogas, né? Quando a pessoa utiliza a droga, ela está desencadeando uma alucinação. E ela pode entrar. O que não se fala muito é, se você usa droga, você tem a possibilidade, sim, de desencadear surtos na sua vida e aí você fica doente para o resto da vida. Sim. Então, tem que ter atenção e tem que ter cuidado com substâncias usadas. Mas ela não estava usando nada. Ela não estava usando nada, mas a droga imita a sensação. Entendi. Então, ela alternava e falava, não, isso não está acontecendo. Não, isso realmente está acontecendo. Alguma coisa com a dopamina, esses receptores neurológicos. tem a ver com a estabilização do humor dela e na fase da mania, ela teve picos de psicose. De ver coisas, imaginar coisas horríveis. Exatamente. Que loucura, gente. Morder o pai. Então, quando ela está nessa fase do delírio, ela tem uma força absurda, uma força muito maior do que a gente teria normalmente. É difícil de conter. Você viu que ela falou quatro homens para me segurar. Que loucura isso. E onde estava o Eduardo nessa hora? Ele tinha ido na nossa casa para buscar roupas para mim. E seu pai? Imagina o desespero do seu pai. Não gosto nem de falar. Coitadinho. Quem que falou, não, peraí, a gente vai ter que internar ela num hospital psiquiatra. Bom, mas aí já estava... Meu pai. Ele falou. Na hora que ele me viu, ele já começou a chorar. Porque pai sente, né? É. Conhece você, né? Seu pai te salvou, né? Salve. Ele percebeu. E o esposo também, né? Porque o esposo está aqui. Esse esposo aí, eu vou falar, ó. E você chora hoje de... Você machucou seu pai. É isso que a gente estava sentindo? Bom, pai é pai, né? Pai está lá. O bom pai está lá nas horas boas, nas horas ruins. Tenho certeza que ele te ama ainda mais. Hoje, tem mais orgulho de você. Eu choro porque eu não queria ter passado por isso. Eu não queria estar aqui. Eu não queria esse tipo de exposição. Sim. Eu queria voltar para a minha vida normal. Você vai voltar uma mulher melhor. E vai ajudar muita gente. Porque você imagina a quantidade de pessoas que talvez estejam passando por esse tipo de problema e não tenham a coragem que você está tendo de falar. Então, talvez, você ajude muita gente. Tem que pensar por esse lado. De verdade. Porque as pessoas não têm. Eu, por exemplo, não tinha noção desse tipo de coisa. Talvez tenham pessoas vivendo isso agora. E você está aqui mostrando um lado. As pessoas falam, peraí. Porque é um alerta, né? A pessoa vê e fala, peraí. Mas eu mesmo não tinha consciência. A gente não sabe. Porque falta um letramento de saúde mental e saúde emocional para a gente. Isso faz parte, acho que, de escola. Isso faz parte de todo o conteúdo que a gente tem que ter pouco antes. E você vê o sofrimento que ela está, que ela apresenta, que o casal apresenta. Então, aproveitar esse momento exatamente para isso. Para ajudar. Para ajudar outras pessoas que estejam passando dificuldades. E o que me choca é que as pessoas realmente fizeram piada, banalizaram. Você fala que você não queria estar vivendo isso agora. Quando você saiu do hospital, que aí você estava medicada, você ficou quanto tempo hospitalizada? 30 dias. Um mês. Um mês. Quando você saiu do hospital, em algum momento você falou, não, sou eu, a Sandra, de novo. Você conseguiu se ver como sempre foi. Hoje você se olha, você se sente normal. Que eu digo assim, você, você, com as suas emoções, tristezas, alegrias. Ok. Sim, só... Muitas vezes eu sinto nojo de mim. Eu não consigo não sentir. Você estava doente. Eu não consigo não sentir. E é por isso que eu preciso continuar o tratamento. Sim. Para curar isso, entendeu? Você estava doente. Porque só quem passa sabe. Você vai ter que se perdoar. Você estava doente. Aliás, não tem nem esse perdão. Mas você estava doente. Não era você. Era outra pessoa. Então, assim, depois que eu saí, que eu vi toda essa exposição, toda essa humilhação que fizeram comigo, eu não acreditei. Porque criaram um personagem. Um personagem de horror para mim. Você entendeu? Me colocaram no fundo do poço. Como uma mulher qualquer. Tanto que eu procurava me proteger, proteger a minha família, sabe? E ser vítima disso. Então, assim, superar uma situação dessa não é fácil. Você vai sair disso muito mais forte, você sabe, né? Tomara. Já está. Com certeza, está aqui falando, está aqui completamente sã, conversando sobre uma situação que é difícil, já está quebrando barreiras. Você nem imaginava se você tinha tanta força assim. Não é fácil vir no programa ao vivo falar de uma situação tão embaraçosa, tão difícil. Está aqui, com elegância, com educação, com seu esposo do lado. Está dando uma lição, está dando um show. Pronto. Eu queria passar a imagem de uma mulher forte, mas, no fundo, todos nós temos a fraqueza, né? Sim. Ninguém é 100%. Então, assim, por mais que eu tente ser forte, só eu sei o que eu passo no meu íntimo, só eu sei o que eu passo quando eu estou deitada na minha cama. Só a gente que vive uma situação dessa sabe. Eu imagino essa saída. O Eduardo aguentou firme aqui esses 30 dias, porque imagino também no lugar dele deve ter sido muito difícil para ele estar aqui. Olha, eu vou falar muito macho esse seu esposo, viu? Porque deve ter aguentado aí 30 dias. O povo não perdoa, né? E as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Aí vira piada, vira meme, vira isso. Vou falar, aguentou firme ali. Aguentou mesmo? Aguentei. Aguentou. Vou falar. Parabéns, viu? Demonstrou uma coragem, uma integridade. enorme. Porque não deve ter sido fácil para ele. Não está sendo fácil. Não está sendo. A gente teve uma ocasião porque eu estou procurando fazer andar um pouco, respirar o ar livre. E a gente foi numa praça na nossa cidade. Começaram a chamar o nome do cidadão para nos ofender. A gente para. Então, nem isso a gente está podendo fazer. Não, vai parar. Vamos parar com isso, né? Vamos parar. A gente sabe, a pessoa até deu uma entrevista super polêmica que foi muito difícil para todo mundo assistir. É que ninguém sabia o que estava acontecendo. As pessoas não tinham esse conhecimento. Então, eu acho que as pessoas acabam não entendendo o que está acontecendo. a gente tem uma sociedade machista, né? ele se tornou um cara ali bonzão e tal. Por isso que viralizou no WhatsApp, nos vídeos e todo o conjunto. E a mulher, se faz uma situação dessas, É sempre a mulher. Exatamente. É sempre a mulher. Infelizmente, é isso que acaba acontecendo. É sempre o gostosão e a mulher. Isso. É sempre. É a sociedade que a gente conhece. A gente vai mudar isso. A gente vai. Aos pouquinhos a gente vai conseguir mudar. Porque muitas mulheres se sentiram ofendidas pela Sandra. Ele deu uma entrevista polêmica e eu acho que as mulheres... Eu realmente não gostei. Eu acho que causou uma reviravolta nas redes sociais. As mulheres se sentiram ofendidas através dessa exposição da Sandra. Eu... Mostra aí, mas não foi assim como você está achando, não. Muita gente ficou do seu lado, tá? Coloca aí. O caso que envolve Sandra Mara tem sofrido algumas reviravoltas e dividido opiniões. Ela foi exposta de inúmeras formas. Ela está hospitalizada. O mendigo foi massacrado. Ele apanhou. Ele foi massacrado. Ele foi massacrado. Após a agressão, muita gente se solidarizou com o chamado mendigo de Brasília. Que conquistou milhares de seguidores e esteve em eventos com famosos. Divaldo causou polêmica ao detalhar em entrevista a suposta abordagem de Sandra e a relação sexual. Muitos se pronunciaram para chamar a atenção da sociedade diante da exposição a que Sandra foi submetida. Ele deu detalhes gráficos das relações que ele estabeleceu com essa mulher. Ele ficou falando tudo o que fazia, se era para a direita, se era para a esquerda, onde ia, onde não ia, entendeu? E as pessoas tipo, gente, que desnecessário. Será que foi? Será que não foi necessário? Divaldo pediu desculpas e atualmente enfrenta cancelamento nas redes sociais. Mas ganhou um apartamento com vista para o mar no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o casal, Sandra e Eduardo, tenta retomar a rotina. Aquela entrevista dele não precisava, né? A minha pergunta é a seguinte, será que ele sabia que ela estava tendo um surto? Eu, assim... Então, qual é a cognição, a inteligência, a percepção da pessoa? Tem um apartamento? Tem um apartamento? Não, não tem apartamento. Para isso aí. Será que não daria para ter percebido como que ela estava e como que ela se portava, se apresentava? É, e depois, quando ela foi internada, eu acho que ele já entendeu que ela não estava bem, né? E aí não precisava expor, né? Não precisava expor. Não precisava. Você chegou a assistir esse detalhamento, essas matérias? Eu precisei assistir. Entendo. E justamente por isso que eu tenho um nojo. Entendo. Porque... Acho que eu teria assistido também. É um nojo. Sim. Não tenho nem palavras para descrever o que eu sinto. Porque... Aquilo é a verdade dele, não é a minha verdade. Eu, graças a Deus, entre aspas, eu estava protegida... A minha mente estava protegida porque eu achava que era meu marido. Sim. Você estava doente? Sim. Então, assim, igual eu falei, eu não conheço aquele cara. Eu não conheço aquele homem. Eu não conheço ele. Então, assim, foi menos... Menos pior. O sofrimento é menos pior. Não, você estava doente. De novo. Sim. Ele, de alguma forma, assim, ele foi agressivo com você fisicamente? Te machucou? Não. Ok, menos mal. Sim. Mas você sabe, você fica aí se culpando com esse nojo todo. Isso vai ser uma coisa que você vai ter que trabalhar muito na terapia porque você vai ter que aceitar que você estava doente. Sim. E a doença, às vezes, acomete as pessoas e vai fazer o quê, né? Uma aceitação da doença. Vai ser um trabalho dela, né? Todo mundo que passa por uma situação dessa precisa aceitar. O quadro do bipolar é um alerta, né? A pessoa toma um estabilizador de humor, um remédio, e aí ela vai se sentir um pouquinho mais triste porque a euforia vai passar. Sim. E deve ser difícil também, né? Aí é o momento onde o bipolar abandona. Ah, ela para o tratamento porque ela prefere ficar alegrinha. Isso. Exatamente. Então, é um alerta, assim, se você tem um quadro bipolar, foi diagnosticado, com qualquer quadro, se foi medicado, tome a sua medicação, independente de como você está se sentindo. Sim. Porque a tristeza faz parte do dia a dia. As pessoas têm tristeza, felicidade, e ninguém é feliz o tempo inteiro. Agora, a pessoa está feliz o tempo inteiro já é para estranhar, né? Porque é estranho. Eduardo, de novo, você que estava aqui fora, sua esposa estava internada, sua esposa estava sendo medicada, sendo tratada, você teve algum acompanhamento psicológico para aguentar esse tranco? Só depois. Sim. Porque eu estava tão ocupado para estar resolvendo as coisas que eu não tive tempo para mim. Então, só depois que eu vou conseguir acompanhamento. Sim. Você agrediu o homem. Você se arrependeu disso? Como é que você se sente em relação a isso? Não me arrependo. Porque, antes de tudo, eu tinha que preservar a minha família. Sim. Então, se aquilo ali não estava normal, eu não achava que era normal, não tinha por que eu condizer com aquilo. Sim. Então, toda atitude que eu tive, eu não me arrependo, não. Você acompanhou as coisas de perto enquanto ela estava sendo medicada, estava no hospital, você chegou a ver os relatos, você acompanhou tudo ou você preferiu fechar e não ver nada? Pelo contrário. O tempo que ela estava no hospital, só eu tinha acesso. Eu tomei a frente de tudo. Tinha que passar por mim. Então, assim, nem o pai dela conseguia ter contato com ela. as videochamadas que tinha, era só eu. Então, tudo era eu mesmo. Sim. Você recebeu apoio. Eu tenho certeza que, depois que as pessoas entenderam que ela estava doente, que não era um quadro normal, vocês receberam apoio. Com certeza. Esse apoio acalenta um pouco a alma, acalenta um pouco saber que as pessoas agora estão começando a entender que você estava doente, estão te dando apoio. Muita gente te deu apoio. Demais. E eu estou recebendo também vários relatos de pessoas que viveram isso em casa. Então, é uma realidade que é pouco mostrada. É isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que deveria ser mais exposto esses transtornos, porque é algo muito sério. É isso que a gente está fazendo aqui. É o que eu te falei. Eu acho que é uma motivação extra para você poder ajudar muitas pessoas que não têm essa, assim, não sabem essa ideia do que é essa doença. A gente não sabe. Então, você está fazendo um favor à sociedade. Acredite. Eu sei que é difícil. Quer dizer, eu nem sei. Eu imagino. Eu estou aqui vendo a sua ansiedade, a sua, assim, a sensação, mas eu acredito que você está fazendo um bem enorme para muita gente. Deve ter muita gente com esse tipo de transtorno. Eu vou dar um segundinho para você. Eu vou pedir para eu darem uma aguinha para ela. Eu vou ali dar um recadinho até para você dar uma acalmadinha, porque está sendo bastante corajosa. Toma uma água, tá? Eu vou voltar para a Sandra e para o Eduardo. E para a Lala, a gente falou o seu nome errado. Fala o seu nome para a gente agora. Lala Fonseca. De novo? Lala Fonseca. Lala Fonseca, porque a assessora estava falando o nome dela errado. De novo, te deram uma aguinha? É. Imagina que o seu marido, vou falar, viu, esse maridão, imagina que o seu marido passou, segurou as pontas, ficou com a sua filha, falou com todo mundo e continuou, não sei, você conseguiu continuar trabalhando? No caso, não. preferiu se resguardar. Sim, até porque, por conta da disposição, meus alunos não queriam. Sim. Então, assim, até eles mesmos não sabiam toda a verdade. É, porque ninguém sabia, vocês não falaram nada, mas eu acho que, eu não sei, agora olhando, foi bom se resguardar para ela realmente poder voltar a ter a personalidade dela, voltar a entender e estar pronta para isso, que tudo demora, né, é um processo. Sim, é um processo. Você está pronta para o processo? Está sendo dolorido o processo, mas eu estou seguindo firme, com a cabeça erguida. Com certeza. Porque eu não aceito o que falaram de mim, é por isso que eu estou aqui, sim, colocando a minha cara a tapa para falar, eu não aceito. É isso aí, eu não sou isso. E eu luto, sim, pela minha família, porque vale a pena. Opa, se vale. Vale a pena. A gente está vendo o quanto dessa união, isso é o mais bonito, a gente vê vocês aqui juntos, unidos, uma família bonita, isso que é família, não é só na hora boa, é na hora da dificuldade, na hora boa, no oba-oba, está tudo ótimo, está tudo lindo, na hora do oba-oba, mas na hora da dificuldade que a gente vê quem realmente são as pessoas que estão do nosso lado, na hora que você está doente, na hora que você está precisando, na hora da falta de dinheiro, da falta de... na hora que qualquer coisa falta, é essa a hora que a gente vê quem realmente gosta da gente. E o Eduardo está se mostrando um super marido. Ele só reforçou o que eu já sabia. Só reforçou, porque a nossa relação é sólida. É sólida. Julgaram o fato de ser pouco tempo de relação, três anos. Dizem que não teria como conhecer. Tem como conhecer, sim. Nossa, e olha que tem, hein? Sim. Então, assim, só reforçou e eu não esperava menos dele. E, do mesmo jeito, eu respeito o tempo dele, porque cada um tem o tempo. Sim. Então, eu respeitei o tempo dele da gente sentar, conversar, porque por mais que ele soubesse que foi um surto, para ele tem que ter o tempo dele também. Porque para ele aguentar o que ele está aguentando... Sim. Vai precisar de ajuda também. Vocês vão ter que fazer terapia de casal, tudo, porque é a bala, né? O que ele viu é uma cena, apesar dele entender que ele não é um psicólogo, esse homem foi realmente corajoso para poder ter um entendimento que a mulher está tendo um surto, porque não é uma coisa fácil. Não, e a digestão dele, a aceitação dele, a forma dele lidar, ele está junto com ela, todas as críticas que eu acredito que o casal esteja passando. As piadas que fizeram, os memes, as gracinhas, realmente, vou falar, está sendo muito baixo, porque... É, mas é verdade, é verdade, porque... Imaginem que o povo fez piada até todo mundo entender que está tendo um surto, é piadinha para cá, piadinha para lá, não é engraçado, isso aí machuca, não é legal. É falta de empatia das pessoas, né? Mas tem muita gente que... que não achou engraçado, eu fui uma que não achei a menor graça, não passei para frente, não... Aquilo não me atraiu em nada, não achei graça, a gente vê uma mulher que, obviamente, não está no espírito normal dela, sabe? E eu acho que as mulheres têm que aprender isso, a gente não passar para frente, não propagar essas piadas de mau gosto, de... Para quê? Para quê? Tem tanta coisa engraçada, normal, para que propagar uma piada de mau gosto, uma situação de risco? eu acho que a gente fala muito de Deus, né? Deus está dentro da gente, a gente poder fazer o bem e às vezes é um ato, é você ter uma consideração com uma pessoa de não passar um meme agredindo uma mulher num grupo, sabe? Tem coisas que não precisa, né? A gente pode pular e ninguém está vendo, é só você que está vendo, olha só, e você ser uma pessoa melhor, né? Para os seus filhos, para a sua família, eu acho que é aí, é muito fácil a gente fazer na frente de todo mundo, mas assim, no dia a dia, para a gente ser uma pessoa melhor, é um exercício, é nos pequenos atos, não é? A gente vê uma situação, você fala, não vou passar isso para frente, parou em mim, não vou fazer essa fofoca, e vocês, assim, e a família, vocês estão conseguindo, a família se uniu, o seu pai, hoje ele está melhor, está conseguindo entender um pouquinho mais a situação? Sim, essa situação serviu também para unir mais a nossa família, porque o cuidado aumentou, a proteção, o carinho, coisas que o cotidiano faz se perder. Então, assim, precisou de algo tão grave acontecer para unir a família. Olha só. Então, assim... Que bom, tem uma coisa boa. Sim, é por esse lado que eu procuro olhar. Sim, tem que olhar para as coisas que vão vir daqui para frente, como se tornar uma pessoa melhor, porque o que você vai fazer, o que foi, foi, não tem como tirar. Então, tem que pegar isso e tentar de alguma forma, como você está fazendo, mostrando aí para a sociedade quem é você, como é sólido o seu casamento, a sua família, você como pessoa, que você teve um momento de delírio, de doença, de... Aconteceu. Aconteceu. É isso. Alguns famosos famosos não se calaram diante desse caso e divulgaram as suas opiniões. Coloca aí. Famosos usaram as redes sociais para falar a respeito de Givaldo Alves. E esse monte de mulher dando atenção para esse cara nojento. O povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras mulheres ainda em cima, dando beijo, abraço, fazendo tatuagem. Solange Gomes compartilha da mesma opinião de doutora Deolane Bezerra. Eu não acho legal, assim, eu acho que o que ele falou, ele não tem que contar detalhes de uma relação com a mulher, entendeu? Na minha opinião, ele contou aquilo que ele pensava, ele não imaginava que a vida dele ia mudar um pouco. Ele achou que ele ia voltar para as ruas. Então, eu já estou na rua mesmo, vou falar, aí dane-se. Já a influencer Grazi Mourão foi vista aos beijos com Givaldo. Gente, eu aqui nos comerciais, eu estava conversando com o Eduardo e com a Sandra e eu disse o seguinte, que eles estão aqui mostrando uma união, um amor, que na hora boa está tudo ótimo, né doutora? Na hora que está tudo bem, mas eles estão mostrando realmente que casamento é isso, é na hora boa e na hora ruim. E ele está mostrando o quanto ele está sendo homem de verdade, porque aguentou firme e está mostrando para outros casais que talvez tenham tido a mesma situação e que o homem não tem aguentado o tranco. Você está sendo muito companheiro, tenho certeza que o casamento de vocês é sólido. Parabéns por esse companheirismo. Chega de olhar as besteiras, agora é daqui para frente, use o que aconteceu para você para ajudar os outros, que isso vai te motivar a continuar vivendo, saber que você teve uma doença, se perdoe e olha, inalteça o seu marido e vocês vão para frente, uma família maravilhosa e que o Brasil entenda, tem coisas que a gente pode parar de propagar, né? A gente vê coisas que a gente pode falar, não, chega, morreu em mim, não vou passar para frente, olha, olha só, podia ser com você, com a sua filha, com a sua irmã, com a sua esposa, então a gente tem que entender que as pessoas têm momentos de fraqueza, sim. Parabéns, queria agradecer, Sandra, por você ter confiado em mim, espero que tenha tratado o que você esperava do seu assunto, tão delicado, muito obrigada. Eduardo, vocês querem deixar um recado, falar alguma coisa? Eu que agradeço mais uma vez o espaço, porque não é um assunto fácil de falar publicamente, mas que as pessoas olhem com mais amor para o próximo, antes de sair atacando, né? Porque já vivemos uma sociedade, momentos tão difíceis, né? Então, antes de sair atacando, julgando, olhamos com mais amor, mais empatia, é isso que eu espero. Eduardo? É isso que ela falou, né? A pessoa vê o lado do outro, né? Colocá-lo no lugar do outro, é o tal da empatia mesmo. E, diante de mão, agradecer a você, Luciana. Obrigada, que liga. O pessoal aí da produção foi bem atento. Então, muito obrigado aí por tudo. Obrigada a vocês pela confiança, tá? Doutora? Vamos lá, acho que é importante a gente entender que existem vieses cognitivos, vieses inconscientes, que a gente parte do princípio que, menino não pode ter cabelo curto ou cabelo comprido, menina não pode ter cabelo curto. E aí a gente vai fazendo alguns julgamentos totalmente automáticos. Não julgar o outro, porque eu posso estar passando pela mesma situação. É verdade. Mais empatia, né? Mais empatia. E um quadro de um transtorno é algo que é um tratamento para o resto da vida. Obrigada, doutora. Mais empatia, mais amor, mais respeito. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Para de apontar o dedo para o outro. Queria agradecer a todos. Muito obrigada, boa noite, tchau. Feliz Jornal das Mães!